Especial Dia da Saúde Ocular, oferecimento Eclipse, a ótica, a sua gripe em óculos no Catuai Shopping. Pois bem, Eclipse proporciona pra gente este encontro de medicina preventiva e informativa neste dia 10 de julho que comemora-se o Dia da Saúde Ocular. Dr. Danilo Malusselli, Dr. João Ângelo Pacola e Dr. Francisco Eugênio Campiolo são os nossos convidados que estarão conosco pra falarmos da prevenção e dos cuidados que deveremos ter para que não tenhamos problemas lá no futuro. A grande verdade é essa. Dr. Danilo, telespectador pode participar junto com a gente, o programa é ao vivo, pode ligar e pode participar ao vivo. Pode fazer a pergunta que você precisar e desejar que nós estaremos aqui num bate-papo e eles estarão respondendo pra você. Dr. Danilo, como é que se sabe que uma criança não enxerga bem? Bom, a partir do nascimento, eu acho inclusive que é importante o pediatra fazer uma avaliação dos meios, ou seja, ver se a córnea ou o cristalino, eles são transparentes. Essa é uma das coisas que eu acho fundamental em berçário. Então, se houver uma patologia de cristalino, como opacificação, nós caracterizamos isso como uma doença de catarata congênita. Então, é necessário, o mais breve possível, se fazer a correção, ou seja, uma correção cirúrgica pra extrair esse cristalino, pra evitar o que nós chamamos de ambliopia, que seria a não desenvolvimento da visão por não recebimento de luz. Certo. Então, isso é fundamental. Quer dizer que já começa no berçário? Começa no berçário. Até os quatro, cinco, seis meses, as crianças recém-nascidas ainda não apresentam os movimentos que nós chamamos de movimentos conjugados, que são fixação. A criança ainda não tem... Acompanha objetos. Exatamente. Então, a partir deste, se a criança não apresenta esses movimentos conjugados, ou desvio externo, ou desvio interno, isso já caracteriza um estrabismo. Também deve-se fazer uma avaliação oftalmológica e os cuidados têm que ser feitos com tampão, ver se essa criança não está apresentando nenhuma metropia, geralmente a hipermetropia, e mais raramente a miopia. Então, é esse basicamente na primeira infância. Certo. Doutor Pacola, quando ele falou dos problemas que poderão ocorrer, e como é que se pode ser prevenidos? A prevenção começa em casa, foi o que ele falou, e depois o pediatra. Mas os pais têm por obrigação levar as crianças para um exame oftalmológico, a partir do terceiro ano de vida, pelo menos. Certo. Porque, muitas vezes, a criança aparentemente está enxergando bem, mas ela está enxergando bem com um olho só. E não dá para o pai saber se está enxergando com os dois olhos. É difícil isso. Às vezes, ele tampa um olho, tampa o outro, mas a acuidade visual não é a mesma de um olho para o outro, em muitos casos. Então, é importante que o oftalmologista faça um exame dessa criança, e se houver necessidade de uso de óculos, ou se houver necessidade de algum outro tratamento, imediatamente deve ser feito. Mesmo que a criança ainda não leia. Mesmo que a criança não leia. Porque se esperar a criança ler, normalmente a criança está lendo com sete anos. Aí vai... E a nossa visão desenvolve de sete para oito anos e para de desenvolver a visão. Então, se você não corrigir antes disso, esse olho nunca mais vai ser um olho que vai ter visão 100%. Certo. É importante antes dos sete anos. Doutor Campiolo, a criança que tem o que a gente chama de daltonismo, ela já nasce com o daltonismo? Ela já nasce com o daltonismo, que é uma deficiência dos receptores internos da retina, né? Que acontece que a criança não interpreta bem. A grande maioria das crianças faz confusão entre o vermelho e o verde. Embora tenha também outras formas de dificuldade, de diferenciação de cores, além do vermelho e verde, o azul e o amarelo. Agora, existe como corrigir o daltonismo ou não? Não, não existe. Isso é uma herança hereditária e normalmente ligada ao sexo. Isso passa de pai para filho. Isso não tem jeito de corrigir. E o que existe, talvez, mais para frente, né, Fafalda, é o aconselhamento genético, talvez alguma coisa a nível molecular, de mudanças de estruturas das cadeias dos genes, né? Você falou em sexo, então é mais predominante em qual? Masculino ou feminino? Masculino. Ainda bem. Ainda bem para vocês. Ainda bem. Porque nós somos penalizadas com tanta coisa, viu? Agora, doutor Danilo, quando você falou... Trésbiopia, é isso que você falou? Ambiopia. 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 Ou para fora ou para dentro, é isso? Não. Isso é estrabismo. O estrabismo, ele pode ser de duas formas mais comuns, né? Que é o estrabismo divergente, que é o estrabismo onde a criança desvia o olho para fora. Porque é normal no bebê acontecer isso. Não é normal? Não. Não é normal. Então, quando o bebê bota o zolinho para dentro, o zolinho para fora... Não, veja bem. É isso que nós falamos. Enquanto ainda não há conjugação, existe ainda um involuntarismo. Não está totalmente amadurecido a, vamos dizer assim, a motilidade ocular externa. Então, até os seis meses é natural. É, mais ou menos natural. Mas fica todo o tempo com o olho desviado. Sim, aí que está. Ele pode, eventualmente, ter um pequeno desvio durante o dia. A mãe olha para ele, deu uma desviada, mas volta para a posição normal. Certo. Mas se ficar todo o tempo desviado, não está com medo. Já é? Já. Exatamente. É aquele estrabismo que nós falamos que ele não volta ao normal. Isso é caracterizado e precisa ser tratado. E essa correção, esse tratamento é feito via lentes, é via óculos ou via cirúrgica? Depende da metodologia. Depende do tipo de estrabismo. Porque existe o estrabismo acomodativo, que pode ser um estrabismo onde a criança apresenta até oito, dez, onze, doze anos. E ele vai diminuindo com a idade, porque vai diminuindo o efeito acomodativo. E também tem o estrabismo que nós chamamos de congênito motor, que é um estrabismo por deficiência de hipofunção ou hiperfunção de um músculo ou de outro músculo. E aí vai ser necessário, então, fazer a correção cirúrgica. Aí sim. Tem necessidade de fazer a correção cirúrgica. Mesmo com ter a idade. Mesmo com ter a idade. Para não desencadear o que ele acabou de falar, que é a perda da função visual irreversível. Certo. Doutor Pacola, a Lucilena é uma telespectadora, ela ligou para a produção e ela disse que ela tem moscas volantes e reflexo quando caminha. E reflexo que caminha. Ela tem 45 anos. O que ela deve fazer? Bom, em primeiro lugar tem que procurar um oftalmologista. Mas ela já deve ter procurado, porque o termo moscas volantes é um termo normalmente usado por nós. O que é isso, moscas volantes? Moscas volantes são imagens que aparecem na sua visão, geralmente pontos pretos que aparecem em frente à visão da pessoa. E às vezes esse ponto caminha para um lado e para o outro. É muito comum o paciente chegar no consultório com um desenho do que viu. Sabe? Então ele olha com uma parede branca e ele está observando aquele desenho. Às vezes é uma aranha, é uma teia de aranha, é um mosquitinho. Então o termo moscas volantes é usado pelos oftalmologistas e normalmente aí o paciente já incorpora isso. Certo. Mas a mosca volante, em 98, 99% dos casos, não tem perigo nenhum. É relativamente comum. Essa zona mal? Não, não. Ela tem, são pequenas alterações no nosso vítreo, que é uma gelatina que nós temos dentro do olho. E esse vítreo, depois de uma certa idade, ele tem mais movimentação do que na idade, na infância. E às vezes ela está mais nervosa, mais tensa, o vítreo movimenta mais e aparece mais a mosca volante. Mas isso não tem perigo, na maioria dos casos. Então ela deve, claro, fazer um exame oftalmológico para ver se é uma mosca volante quase que fisiológica ou se tem alguma patologia aí que possa ter um problema de retina, um descolamento de retina, etc. Certo. Doutor Campiolo, uma telespectadora também quer saber o seguinte, visão dupla, o que pode ser? Já fez exame neurológico e oftalmológico, não deu nada. Ainda pode dizer que é um problema nos olhos? Olha, Mafalda, ainda pode dizer, porque... É pergunta de telespectador. Visão dupla, existe uma... Os olhos, quando eles apontam para o infinito, eles são paralelos. E quando existe um desnível ou um desarranjo desse alinhamento dos olhos, é chamado estrabismo. Então às vezes a gente faz o exame, acha que o paciente está normal e num outro momento do mesmo exame ou daí num outro dia, ele aparece com um pequeno estrabismo. Então às vezes a pessoa tem um estrabismo latente e a gente não consegue detectar na primeira consulta. Então mesmo tendo às vezes um exame normal naquele momento, a pessoa pode ainda ter estrabismo. E com certeza é estrabismo, porque se tem visão dupla... Vamos lá. Gorete, boa tarde. Boa tarde, Mafalda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joinha? Tudo. Então tá bom. Você quer perguntar o quê? É, Mafalda, então, pra eles aí, né, meu filho tem 5 anos e eu levei pra fazer uma consulta que eu vi que ele era assim meio estrábico mesmo, né, e de um olho ele tem 0 grau e de outro, né, na consulta, né, afirmou que ele tá com 4 graus de miopia, né. E aí, né, ela mandou ele usar aquele tampão, né, e só que meu filho, ele tem 5 anos, ele é uma criança assim muito agitada, eu coloco, ele tira, né, e ele não fica. Então, assim, só se ficar em cima dele que ele usa esse tampão. Do contrário, eu vou atrás dele e ele já tirou. Ele não quer, ele chora, né, então ele tem mesmo que usar esse tampão ou só com o óculos, corrige isso. Então vamos lá. Infelizmente, tem que usar o tampão. É extremamente importante ela se conscientizar de que o tampão só vai ajudar, porque tampando o olho bom, é assim que vai desenvolver o olho que está com 4 graus de miopia. Existe um tratamento paliativo que pode ser usado em raros os casos, mas eu particularmente não gosto, não sei se vocês gostam, que é a dilatação da pupila do olho bom. Nós chamamos de penalização isso. Mas é um tratamento pior até do que o tampão. Pior. Concordo. Ah, então, muito obrigado. Tem que tampar. Mamãe! Tem que tampar e continuar usando o óculos. E outra coisa, se esse grau começar a exceder muito, passar de 4 graus, o óculos não vai resolver mais, porque vai dar o que nós chamamos de aniseicônia. Aniseicônia quer dizer o seguinte... Cada nome difícil. É, porque é o seguinte, quando acontece de dar tamanhos diferentes de imagens, o olho pode, o cérebro, ele mesmo pode cancelar uma das visões e pode ser de demais essa miopia passar para 5, 6, 7 graus, seria necessário colocar uma lente de contato, porque a lente de contato, estando em contato com o olho, a aniseicônia vai ser muito pequena ou quase inexistente. Então, às vezes, é necessário. Eu tenho um paciente que ele vem de São Paulo, com 6 anos ele começou a usar 8 graus de miopia num olho e não tinha nada no outro. E foi desaconselhado que aquele olho ia ser um olho perdido, pois ele está hoje com 17 graus, ele tem visão 100%. E eu mantenho ele com lente de contato. Ok, Goretti? Ok, muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Doutor Campiolo, obrigada, querida. Doutor Campiolo, uma telespectadora quer que você fale sobre a prevenção na terceira idade. Pois não, Afalda. Hoje existe um avanço muito grande em diversos setores, inclusive na oftalmologia, que a gente prevenir a saúde ocular é fundamental, porque cada vez mais os pacientes estão vivendo mais. E a gente tem quatro pilares básicos de prevenção. Uma é a catarata, a prevenção do glaucoma, a prevenção através de retinopatia diabética e a prevenção da degeneração relacionada à idade avançada dos pacientes. Isso através do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desenvolveu uma plena campanha divulgando as formas de catarata, a sua prevenção e o seu tratamento adequado através de cirurgia. Foram instituídos no país vários centros de tratamento de retinopatia diabética, foram instituídos mais de 30 bancos de óleos espalhados por todos os países em pacientes que necessitam fazer transplante de córnea para que essa fila de espera não seja tão grande como anteriormente a gente vinha verificando. Hoje a gente acredita que, no máximo, em qualquer lugar, em ponto desse país, em um ano e meio o paciente já vai ter uma córnea disponível para fazer o transplante. Doutor Danilo, a dona Carmen tem 75 anos, ela foi operada de catarata e ela tem o seguinte sintoma, a visão fica embaçada. Ela quer saber se isso fica para sempre, se tem algum tempo que isso desaparece? Bom, é o seguinte, dona Carmen, a senhora foi operada de catarata, isso aqui depende, depende de uma série de fatores. Por exemplo, se a senhora foi operada de catarata recente, nos primeiros dias a córnea pode ficar um pouco inchada por efeito iatrogênico da própria cirurgia, que é o edema de córnea que nós falamos. Agora, se persistir esse embaçamento, pode ser que haja também alguma alteração na cápsula posterior do cristalino, porque essa cápsula posterior do cristalino, ela não é retirada. A gente coloca a lente intraocular, quando faz a cirurgia da catarata, dentro de um saco. E há o seguinte, essa capa posterior pode, com o passar do tempo, começar a formar uma nova opacificação. E essa nova opacificação dá para se fazer tratamento com um aparelho de laser, nós chamamos de ag laser. Então a gente dá uns tiros de laser e faz uma pequena ruptura central. E daí a pessoa volta a enxergar normal. Ou, se ela começar a apresentar alguma alteração, depressão alta também no olho, que pode ser uma complicação, que é o glaucoma. Tá? Certo. Ou, se houve alguma complicação pós-operatória. Pós-operatória também. Certo? Olha, vocês saborearam o lanche do Arnaldo? Já saboreando. Que nota você dá, doutor Crapiola? 11, de 0 a 10. Nota 11. Doutor Pacola. Ótimo o lanche, muito bom. É. Excelente, uma delícia. Vocês aumentem nessas horas. Principalmente agora. Mas agora nós vamos pra lá saborear mais um. Vamos mais um. Tá bom? Já te dei as velas aromatizadas daqui a aroma, né? Então nós vamos fazer o... Bom, a Daniele tá lá. A Daniele tá lá ensinando a Caroline e a Flávia a preparar o colar. Tá quase pronto aí, ó? Tá pronto. Elas já terminaram de um lado. Eu só tô começando o outro lado pra elas. Legal. Já pegou rapidinho, esperta, menina. Então nós vamos fazer o intervalo, vamos saborear o lanche do Arnaldo. Arnaldo, estamos indo pra aí, hein? E voltamos já depois do intervalo. Especial Dia da Saúde Ocular. Oferecimento... Eclipse, a ótica. A sua gripe em óculos no Catuai Shopping. Bom, as cinco primeiras ligações lá pra primeira moda, agora, agora, acontece o que, Daniele? Ganha esse anel de material dessa peça de brinde. Vai aprender, inclusive, fazer esse anel? Vai aprender a fazer comigo e não vai pagar nada pelo material que é um brinde da primeira moda. Tá. E a...